Há mais de nove anos o Rio Preto não atingiu uma marca tão alta assim de enchente. Olha só, essa casa ficou praticamente submersa e muitas outras estão prestes a ser alagada. Agora, muita gente já está tirando os móveis e procurando levar para a casa de vizinhos. A cheia dessa última terça-feira foi muito grande. Muitos moradores passaram o dia tentando salvar móveis e objetos de valores. Aqui nesse ponto, nessa casa, o pessoal já começa a retirar os móveis e levar para a casa de vizinhos, de parentes, né Fernando? O Fernando já está aqui no trabalho, desde cedo, retirando as coisas. Porque qualquer hora para chover, ia aumentar a água e a água já está na porta da casa. Qualquer hora pode aumentar a água e nós temos que sair antes disso, né? Situação perigosa, tem criança em casa? Tem criança, tem recém-nascido de seis meses, é meu irmão que mora aqui, sabe? Eu moro com eles aqui também, eu tenho dois meses a criança e não pode ficar não, né? Vai que de noite aumenta a água e tem que sair nas carreiras, então é melhor aproveitar agora durante o dia, né? Isso aí. Situação complicada, né? Complicada, é colocar as coisas na casa de um amigo ali em cima e esperar ver se melhora o tempo de voltar para cá. Sem previsão de volta? Sem previsão, é, tem que esperar. Há mais de dez anos não se via um enchente tão intenso assim. E com tanto volume de água, muita gente parou para admirar a força que estava descendo. Neste campo, o que ficou de fora foi somente as traves do gol. Onde a gente passava, só tinha água subindo. Aqui na garagem da prefeitura, a situação é essa. A água cada vez chegando mais perto aqui da sede. O Zé Antônio é encarregado aqui da garagem. Está acompanhando essa cheia aí? Está descendo ou está cada vez chegando mais próximo, Zé Antônio? Olha, eu estou acompanhando aqui desde sete e meia da manhã. Depois que eu estou aqui, acho que subiu mais ou menos três metros. E ela está continuando a subir. Agora já é quase cinco horas da tarde, né? E está continuando. Até agora ela não baixou nada ainda não. Pelo que você estava me falando, o pessoal já está preparando para retirar o material daqui, com medo da água avançar cada vez mais. É, estamos todo mundo em alerta, né? O pessoal está aqui, não dispensaram ninguém. Está todos aqui, todos os funcionários, os caminhões. Se precisar aqui, nós estamos em alerta para fazer a mudança aí, tirar as coisas, né? Mudar aqui da garagem. Evitar o pior. É, para evitar, né? Para não ter prejuízo, né? Mas estamos em alerta. Todo mundo aqui, se precisar, tira na hora. E a previsão é de mais chuvas nos próximos dias. Então é bom os moradores de áreas de risco ficarem atentos aos perigos que podem surgir.